Amiga, amigo ouvinte, envolvidos pelo amor de Jesus, ampliamos nossos laços afetivos e somos levados a acolher os mais excluídos e menos favorecidos. Mateus, no capítulo 10 de seu Evangelho, versículos de 34 ao capítulo 11, versículo 1, após apresentar as instruções aos missionários, conclui com alguns ditos sobre as consequências do seguimento de Jesus, na família e no mundo, e sobre a acolhida aos missionários. Em uma perspectiva de contradição com a paz dos poderosos deste mundo, Jesus proclama A própria família está sob a influência destas ideologias tradicionais e sofre o impacto da mensagem de Jesus, podendo surgir divisões entre familiares. Nesse sentido, Jesus também adverte. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. O amor a Jesus está acima de qualquer laço familiar. Os laços familiares representam os vínculos mais fortes do amor-fidelidade. O amor a Jesus deve ser prioritário em relação a estes laços familiares. Ele não vem abolir o afeto familiar. Contudo, vem libertar dos laços familiares tradicionais, que refletem mais os interesses terrenos do que o projeto de Deus pela comunicação do amor divino abrangente, além dos limitados laços consanguíneos. O seguimento de Jesus supõe um compromisso destemido. Esta opção de seguimento implica em perder a vida neste mundo para inseri-la na eternidade, vivendo para Deus. O caminho contrário é o daquele que encontra sua vida correndo atrás do status social, do sucesso e da segurança do dinheiro, perdendo sua vida de comunhão com Deus. Em conclusão, Jesus declara Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe ao que me enviou. Indicando que as comunidades devem acolher com confiança ao missionário que vai enviado por Jesus, fiel ao seu compromisso. Libertados dos laços tradicionais de submissão aos poderosos do mundo, somos enviados com a missão de promover a vida, no amor e na justiça. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Quantas vezes você notou que na experiência de outra pessoa poderia encontrar as soluções para os próprios problemas? É o que propõe o livro Recordações da Minha Fé. A obra trata de assuntos atuais do cotidiano, no itinerário de fé que fala muito aos nossos corações. Recordações da Minha Fé. Mais um lançamento da Paulinas.